Ok, estamos de volta, deixa eu habilitar aqui o meu FMS Então ele já pediu aqui, reparem para quem não está habituado com web FMS É o mesmo que está aqui, eu controlo aqui pelo telefone Então ele já pediu para a gente fazer o alinhamento Vamos colocar a posição inicial, serra brava, papo alfa E vou copiar a posição aqui do GPS Vou colocar nosso destino, Florianópolis Vamos colocar o número de voo, o calçal em Alvarig 1-0-0-0 Decolagem da pista 1-1, que é o netp 1-1-alfa, com transição em ânere Vou ativar, não vou executar ainda, próxima página A gente segue de ânere Cadê? Por isso que é bom anotar a rota, eu anotei a rota toda De ânere a gente ingressa na Apermic 540 E vamos até Dádimo A gente vai aí até Dádimo Ok? Então, agora eu configuro a chegada Chegada em Utbiuro Bravo para 32, com transição em Dádimo E não vou preparar o procedimento de aproximação ainda Agora a gente confere aqui na página Alex Se não tem nenhuma de continuidade Só são duas páginas Vamos conferir também aqui na nossa carta de saída Vamos pegar aqui a Utbiuro Nept, perdão Eu vou deixar aqui a Nept 1-1-alfa, é isso? Isso, Nept 1-1-alfa Então, a gente decola Máxima de 230 nós em Nept, está aqui Papa Alpha, 0-0-6 Não, perdão, curva esquerda até no Vult, está aqui Se lead, está aqui acima de 5.000 pés E depois, a gente tem um mínimo safer de 4.000 pés A transição também é 4.000 E tem a restrição aqui de 6.000 pés Com máxima de 230 nós Eu não sei se está aparecendo aí para vocês Essa aqui é a carta do meu monitor Não sei como é que está isso Mas a GoPro tem um bom ângulo aí de visão Ok Então, vou executar aqui E vamos começar o embarque de passageiros Então, vamos aqui para o overhead E ao dumpster na posição ON Deixa eu checar aqui para a sua rival Ok A FPS caiu bastante agora, galera A visual vai fumar na posição alta Vamos ligar aqui o zoom do Heats Então, vamos lá Ok, continuando aqui, middle hit ligado, os pumps estão desligados, 3A na posição ON, specs desligados, EP bleed off aqui, isolation valve, bom, vou colocar aqui nosso nível de voo, nível de voo 3.1.0, ligação aqui 50 pés, em direção será pela esquerda, ligar a logo lights, posicionar a posição strobe stead, vou colocar aqui o ajuste altímetro no zero, no uno, está sincronizado aqui no top note, o autobrake vai para a posição de reject takeoff, vou ligar os diretores de voo por enquanto, setar a frequência de coordenação aqui 122,80, transpondo 12.000, está em standby, vou fazer o teste aqui das luzes, vamos testar todas as luzes do painel, ok, luzes testadas, vou fazer o teste de oxigênio aqui, vou testar o piloto, ok, vou fazer o teste de incêndio agora, compartimento de carga, ok, testada, beleza, e vou dar partida aqui no APU, então vou ligar a bomba de combustível e acionar a válvula aqui e aguardar o acionamento do APU, com isso a gente conclui a primeira etapa, então vamos lá, pre-flight checklist, oxigênio testado 100%, navigation transfer and display switches normal normal em auto, window heat on, pressurization mode select auto, flight instruments heading zero to zero, altimeter 1001, dry check, parking brake set, engine start, lever skirt off, e flight check complete, deixa eu fazer um teste aqui desse, beleza, está funcionando, beleza, galera, eu vou preparar o aeronave para o acionamento dos motores e a gente vai fazer o pushback, tá, então a gente volta na próxima parte do vídeo. E aí E aí